Bilhetes na mesa da sala, uau Chaves sabe de embala, bala Bala no copo, chapa, chapatina, bag Vou contar, bilhas e bilhas eu vou contar Em nome da firma eu vou lucrar E saca a moeda que eu quero gastar E somente eu escolho o meu lugar E gata, somente que nós é swag Tapam na bunda, splish, splash O dono da firma e cê fala com o chefe É poucas pra quem desmerece Ritmo acelerado, a empresa cresce Nós vendia, agora fornece Agora espironha, sobe e desce Agora espironha, sobe e desce Em nome da firma, nome do corre Os obstáculos morrem, meu foco não morre Não há happy gaming, mas no gaming life nós sobe Larga a cidade nas leias, transcorre É o peso da ganga, energia que move Energias ocultas, trabalho Pra que você não se mova Ou simplesmente se deixe levar Tô nem aí pra palpite, então o céu não é mais o limite Faça o que eu quero, de você eu não espero Nada, não dá seu raio Tô na bala, em busca do meu sonho Tô indo disparado, não tem tempo de perder com mais nada Cozinheiro Master Mac, cozinhando várias fórmulas Tô criando várias formas, respeito só uma lei Isso, legitimar várias normas De empresário nesta chefe No corre, que pode implicar o meu cast Os pregos se titulam Deus Mas não aguentariam com o meu E ele me disse, meu filho, você é o universo Hoje em dia eu não peço Só agradeço na mesa da sala Uau, chapa essa beat em bala Bala, bala no copo, chapa, chapa Dina, pegue que eu vou contar Em pilhas e pilhas eu vou contar Em nome da firma eu vou lucrar Em saca moeda eu quero gastar E somente eu escolho o meu lugar Regata, assume que nós é suede Tapão na bunda, splice, peça Sou dono da firma e cê fala com o chefe Poucas pra quem desmerece Ritmo mais bolado, a empresa cresce Nós de frente agora fornece Agora aspirar, sobe e desce É que agora aspirar, sobe e desce Botado de peixe dentro da mala No porta-mala a carga pesada O cheiro é forte e exala Bola um colho da massa Minha lupa segue intacta Minha mente sempre conecta Comédia segura o diafragma Que me cuida de todo lugar Sou incomum, sou mutante Titã revestido de diamante Atravessa muralha como avalanche e prediente Somos gigantes, confesso várias vezes perdi Sempre me recuperei Agora que eu tô pra subir Mãe conta as notas de lei Conta as notas de lei Divide energia com seis Ó, brota as notas de lei Saldo positivo no mês Conta as notas de lei Divide energia com seis Ó, brota as notas de lei Saldo positivo no mês Saldo louco Saldo Legal Visite A Abominal 쪽에 Dirê Vam A A